Cara, se você não tirar um tempo pra você ficar só, pra você refletir, tu vai pirar, meu irmão, tu vai pirar. Você começa a se decepcionar com as pessoas que tu mais ajuda, que tu mais faz, as ingratidões das pessoas. Então chega um ponto que você tem que parar, sair da internet, refletir, saber quem é que lhe faz bem, saber quem é as pessoas que tá do seu lado de verdade, pela sua amizade, pela sua consideração. Porque se tu não tirar esse tempo, tu vai pirar, vai pirar. Quando você quer ser muito útil pelas pessoas, você acaba sendo usado. E aí chega um ponto que você vai adoecer, não tem como, então faça que nem eu, parei, vim pro meu sítio, tô aqui de boa, refletindo, desde ontem. Então o que eu tô dizendo pra você, a vez, o que tu tá prezando, é ficar só, pensar quem são as pessoas que te fazem bem, quem são as pessoas tóxicas que te fazem mal. Se tu tiver muitas pessoas que ficam perto de tu, só se reclamando, nunca tá satisfeito com nada, se afaste. Porque você vai atrair aquela energia, aquela energia vai lhe consumir, entendeu? Então faça isso, tá muito problema, tá tudo, para, sai da internet um pouco, vai pra um lugar isolado, comece a pensar, analise, converse com Deus, clama a Deus, que tudo vai dar certo, entendeu? Então aquela dica que eu dou, olha, eu tava mais de ano aí, sem pisar em minha casa aqui, só correndo coisa pros outros resolvendo. Aí no dia que a gente diz um não pra uma pessoa, aqueles dez sim que você já fez não valeu, então reflita, começa a pensar, eu tô aqui de boa, sossegado, é isso que tem que fazer, vale a pena fazer isso.